Maria Lamas queria uma mudança, até bastante radical. De facto, é que eu, hoje, posso me dar ao luxo de escrever livros em que falo sobre a minha avó e sobre a minha filha. E, de facto, talvez eu possa fazer isso, porque pessoas como a Maria Lamas abriram um caminho para eu poder fazer isso. A luta é baseada somente no fato de que eles suportam completamente a luta anti-apartheid. Por isso, nesta vez, estou em greve. Você fala ali, vai ter que conquistar. Olá, estamos nas Revoltas Lógicas, o podcast de ensaios, literatura, pensamentos, uma data de coisas, do Abril a Abril. E temos como convidada a Susana Moreira Marques, que é autor de livros de não-ficção literária. O que é que isso significa? E, a seguir, vou voltar à apresentação. Bom, para já, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. O que é que é não-ficção literária? Isso parece, assim, uma questão muito grandiosa, mas, na verdade, não é. É literatura que parte da realidade, que explora a realidade, portanto, que conta histórias reais, que pensa sobre histórias reais, mas que se preocupa com a própria escrita, não é? Com o próprio contar, com a maneira como as coisas são narradas, não só com aquilo que é narrado. E daí vem o literário, não é? Uma preocupação com a linguagem, uma preocupação com o estilo, com ter uma voz autoral. Normalmente é um tipo de literatura que tem uma voz autoral bastante forte, mas que não inventa nada. Portanto, não inventa personagens, as personagens... Ah, então não é jornalismo. Não inventa nada, não é jornalismo. Não vais responder porque é jornalista. Mas, por exemplo, o Bruce Chatwin ou o Kapuscinski estariam nesse leque? Sim, para mim estão, sim. Eu acho que, dentro da não-ficção literária, nós depois temos vários, que eu acho que podemos chamar, subgêneros. O jornalismo literário, obviamente, pode ser considerado não-ficção literária, e a literatura de viagens também pode ser considerada não-ficção literária. Na verdade, talvez seja um dos gêneros mais conhecidos da não-ficção literária. A não-ficção literária que eu faço e que muitos outros autores fazem já é qualquer coisa que cruza, eventualmente, vários desses subgêneros, que têm muita autobiografia, têm ensaio, têm reportagem, têm, eventualmente, literatura de viagem e agora acho que há muitos autores, não tanto em Portugal, mas noutras línguas, a trabalhar bastante a não-ficção literária já neste cruzamento em que é muito difícil dizer se é literatura de viagem, se é reportagem literária, se é autobiografia, muitas vezes já é um formato bastante híbrido, mas que, sobretudo, tenta pensar sobre a realidade de uma maneira mais direta, não é? Então, continuamos a apresentação. Tu tens vários livros, um Agora, na Hora da Nossa Morte, Quanto Tempo Tem Um Dia e participaste num documentário sobre a Maria Lamas Um Nome para o Que Sou. Dessa parte, a partir desse documentário e desse percurso para fazer o documentário, tu pensaste este livro, Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro. Repara que tu liro tudo para ver se não me engano, não é? Toda a gente faz isto com este título. Com este título, não é? Chapéus pretos, lenços de palha. A riqueza das nações é cumprido. Este relato de uma viagem que tem como, assim, como trajeto, não é? As Mulheres do Meu País de Maria Lamas, não é? Como essa base. Tu, a certa altura, dizes que as pessoas não escolhem os livros, são escolhidos por eles. Isso corresponde a quê? Aqui. O que é que te... É engraçado porque a frase no livro é os escritores dizem que não escolhem... As histórias são escolhidos, não é? Os realizadores dizem que não escolhem os filmes, são escolhidos e talvez os viajantes não escolham a viagem, são escolhidos. E nesse sentido, talvez eu me estivesse a pôr mais enquanto viajante enquanto escritora, sendo que, na verdade, talvez neste livro não haja distinção entre a escritora e a viajante. E eu acho que esta viagem era uma viagem que eu precisava de fazer. Nesse sentido é que eu quero dizer que fui escolhida. Também fui escolhida pela Marta Pessoa, que é a realizadora do filme. Portanto, de uma forma mais prosaica, eu fui escolhida pela Marta Pessoa, que é a realizadora, que teve a ideia de fazer um documentário sobre as mulheres do meu país, da Maria Lamas. E veio um dia até comigo e disse-me te conheces este livro? E eu disse, não, não conheço, com muita vergonha minha. Tens que absolutamente conhecer. Isto já foi há uns anos, numa altura em que não havia, não estava disponível nenhuma edição da obra da Maria Lamas. Portanto, era um livro muito difícil de encontrar. Estava bastante esquecido, não era um livro que... Que se falasse muito, agora isso mudou. Nos últimos, talvez, 3, 4 anos, já muita gente o referencia e isso foi mudando e também podemos, depois, mais à frente, falar sobre isso, porque é que será que isso está a acontecer. Mas o que é facto, na altura, era um livro que não era muito conhecido. A Maria Lamas não era muito falada e eu não o conhecia. E, portanto, a Marta achou, ainda assim, que eu era a pessoa para ir com ela numa viagem em que tentaríamos contar a história deste livro e refletir sobre, também, a vida das mulheres hoje. Por um lado, o que ficou daquela época e, por outro lado, O que mudou. O que mudou. Embora seja relativamente negativa numa passagem, quando tu dizes, repare-se sim como tudo mudou, mas também que a natureza ficou tão permanente e que, para todos os efeitos, é como se fosse imutável, não é? Aplicada à realidade, de facto, a realidade das mulheres mudou, mas não mudou tudo, não é? Não. Mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás e acabar o meu racino que eu estava a fazer antes. Portanto, eu fui escolhida pela Marta, por um lado, porque ela achou que o meu trabalho tinha a ver com isto e, portanto, no sentido... Mas no sentido em que eu digo que, enquanto viajante, fui escolhida e, talvez, enquanto escritor, os projetos escolhem-nos, é no sentido que os projetos que são importantes para nós são aqueles que, de facto, mexem connosco e que, de facto, nos fazem procurar qualquer coisa que é importante para a própria compreensão daquilo de quem nós somos ou, eventualmente, da nossa história pessoal. E, de certa forma, esta viagem já vinha na linha de uma série de trabalhos que eu fazia que me interessava muito por saber a história de uma geração que corresponde mais ou menos à geração dos meus avós, que foram pessoas que já nasceram no início da ditadura, digamos assim, que viveram quase toda a vida... Quando nasceram em 26, não é? 26. Mesmo no início da vida. Vivem toda a vida em ditadura, que tiveram um percurso de vida que é tão diferente daquilo que eu vivi, enquanto mulher, que é quase como se houvesse a um hiato tão grande, uma quebra tão grande que é quase muito difícil fazer essa ponta de continuidade. E sempre me interessou essa história, sempre me interessou honrar essa história, honrar essa memória. E eu encontrei, neste trabalho da Maria Lamas, nas Mulheres do meu País, também uma forma de falar sobre isso e de eu próprio descobrir essa história e fazer esse percurso, digamos, pessoal. Portanto, nesse sentido, o projeto escolheu-me, não é? Era um projeto que eu senti que, se calhar era uma coisa que eu tinha que fazer mais tarde ou mais cedo e eu iria falar destas questões. Elas acabaram por aparecer encapsuladas nesta relação com a Maria Lamas e neste filme fantástico da Marta Pessoa, Um Não Proc Só. Voltando à tua pergunta, nós tínhamos esta ideia que íamos muito também falar sobre o presente. Íamos fazer este caminho. Quando a Marta veio até comigo e me disse o que é caixas de fazer isto? E eu disse, epá, fixe, fixe. Era nós fazermos como a Maria Lamas, vamos por aí fora e falamos com mulheres e entrevistamos pessoas, etc, etc. E depois, a pouco e pouco, percebemos que... Já não estavam na rua, não é? E esse projeto talvez não fosse o projeto mais interessante de fazer. Porque esse gesto que a Maria Lamas tinha feito talvez não fosse o gesto mais interessante de fazer hoje. E o filme, e depois o meu livro, acabou por ser sobre o questionar desse mesmo gesto, não é? Da possibilidade de acharmos que nós poderíamos retratar as mulheres portuguesas como a Maria Lamas achou que podia fazer naquela altura, porque naquela altura era importante fazer esse trabalho, era importante fazer esse levantamento, não é? Portanto, havia esse lado. Por outro lado, havia essa ideia de nos perguntarmos porquê fazer isto, não é? O que é que é? O que é que nos leva a fazer isto? Porquê é que nós queremos ir saber mais sobre a vida das mulheres? O que é que afinal nós não sabemos? E, portanto, cada vez essa reflexão foi se tornando mais importante e cada vez foi se tornando mais importante também perceber como é que nós preservamos a memória destas mulheres e de que maneira esta memória é integrada nas nossas histórias das gerações mais novas de homens e mulheres, mas sobretudo de mulheres enquanto pensar este nosso papel, não é? E, portanto, no fundo acabou por ser um trabalho que ficou um bocadinho meta no sentido em que está sempre a pensar sobre o próprio ato de escrever isto, de viajar, de fazer esta viagem, de colocar estas questões, não é? Acabou por ter muito esse lado. Mas nós, de facto, tínhamos muito esta ideia de perceber o que é que mudou e o que é que não mudou. E tu sabes, não é? Como jornalista tu vais sempre o que te é dito que deves fazer numa reportagem e bem é que tu partires para uma reportagem para uma história para um trabalho de campo sem teres uma ideia pré-concebida daquilo que vais encontrar, não é? Tu vais fazer as perguntas sem teres uma ideia pré-concebida das respostas. Mas neste caso eu encontrei eu encontrei muito aquilo que eu já esperava que ia encontrar e no fundo o saber que ia encontrar isso já mudou a viagem. O saber eu sabia que ia encontrar isto que era um país completamente diferente. Completamente diferente e no entanto tanto perfeitamente consciente que em relação àquilo que é a vida das mulheres ainda não há uma igualdade completa e ainda há muitas questões para serem levantadas e portanto isto não era um mistério não era uma coisa que nós íamos descobrir era uma coisa que nós já sabíamos e a questão era então como mostrar isto, não é? Como questionar isto, não é? Como refletir? Que reflexões é que a gente pode fazer a partir disso e no fundo o livro fala muito sobre isso, não é? O que é que mudou? O que é que não mudou? E a verdade é que as coisas mudaram mas essa frase que tu dizes também tem a ver com esta ideia de que o tempo passa mas há certas coisas que não mudam porque é a natureza humana, não é? A natureza humana não muda e a natureza e Portugal é um país completamente diferente mas de certo modo há certas características que se mantêm, não é? Há certas paisagens há certas personalidades até dos lugares que se vão que se vão mantendo através dos tempos. Como teria essa ideia da existência de uma natureza humana ou mais a ideia da existência de uma sociedade como tal que podia ser mudada mudando a natureza dos humanos? Eu acho que a Maria Lamas queria uma mudança até bastante radical, não é? Ela sonhava com essa mudança mas ela própria também era uma mulher do seu tempo, não é? Com algumas ideias em relação àquilo que seria a vida das mulheres também do seu tempo em que ela também dava muito valor à maternidade a uma série de coisas que hoje em dia se calhar as feministas de hoje já não têm a mesma visão naturalmente porque estamos a falar de uma pessoa que nasceu enfim que nasceu no mesmo no final do século XIX, não é? Portanto é uma mulher do século XX mas uma mulher que atravessa a república é uma mulher que tem também ideias do seu tempo mas ela queria uma mudança de facto, não é? Mas ela também enquanto está a viajar no país ela tinha este impulso de registar as coisas que estavam a desaparecer também isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção quando comecei a ler as mulheres no país desde as pequenas lendas era o quanto ela tinha esta sensação onde que estava há uma genial que tu apontas e que acho que a tua filha se ria muito que eram sete homens seguidos e isso teria um efeito de maléfico ao sétimo filho seria um lobisomem lobisomem e as pessoas acreditavam mesmo nisso mas ela de facto tem esta sensação de que está a retratar um mundo que está a desaparecer mas ao mesmo tempo está a dar visibilidade a um mundo que existe de mulheres pobres mulheres trabalhadoras que eram completamente invisíveis para o resto da sociedade sim completamente e ela vai a sítios lá está ela realmente estava a fazer um levantamento que não existia ela vai a sítios onde ninguém ia ela está a falar sobre modos de vida de facto sobre os quais não havia informação e era preciso ter essa informação e ela de facto vai para fazer esse levantamento para poder voltar e contar e fazer o seu relato e dizer atenção as pessoas que estão entre os montes que estão no Minho que estão na Serra da Estrela etc etc vivem desta maneira as mulheres vivem desta maneira em condições miseráveis sem um mínimo de direitos básicos portanto ela tinha de facto essa preocupação mas enquanto ela vai ela descreve as paisagens ela descreve a maneira como as mulheres se vestem como é que elas falam lá está as cantigas as cantigas de trabalho as cantigas de namoro e há esta coisa muito bonita dela sentir também que está a documentar que está a registrar qualquer coisa que vai desaparecer mas ao mesmo tempo nas fotos que tirem nesses textos ela não é motivo dos textos está fora dos textos ela quer ser objetiva não é? sim ela escreve sobre isso ela escreve sobre isso também sim tu escreves a certa altura que ela quer ser desaustiva tu queres ser seletiva ela procura a objetividade e tu procuras a subjetividade mas isso não é de algum modo essa mudança significa que o mundo mudou mas por outro lado nós não precisávamos de certa altura de procurar em determinada maneira a objetividade de conseguir ver que se calhar muitos dos problemas das mulheres não são problemas apenas de biografia individual mas são problemas sociais e que têm a ver com uma determinada sociedade sim mas eu acho que a questão que nós também podemos colocar é como é que é a melhor maneira de nós conseguirmos uma mudança eu acho que a Maria Lamas queria fazer um retrato do coletivo do qual ela se estava a retirar para poder mostrar esse coletivo o livro não era sobre ela era sobre aquelas mulheres e bem naquela altura e ela tinha de facto um objetivo político não é? como tu dizes o que é facto é que eu hoje se calhar posso mudar ao luxo de ser subjetiva não é? eu posso mudar ao luxo de escrever livros em que falo sobre a minha avó e sobre a minha filha e de facto talvez eu possa fazer isso porque pessoas como a Maria Lamas abriram um caminho para eu poder fazer isso atenção e portanto há esta grande mudança que é eu já não eu já não precisaria de ir fazer este levantamento porque por um lado há imensa informação sobre as mulheres por todo lado as próprias mulheres documentam as suas vidas não é? há um jornalismo podemos agora questionar o jornalismo em Portugal obviamente poderíamos ter uma conversa sobre isso mas de facto há um jornalismo livre há reportagens há investigação há investigadores há universidades há pessoas que se preocupam com estes problemas portanto é um mundo nesse aspecto um ambiente completamente diferente daquele em que a Maria Lamas se movia não é? e de certa forma eu só posso dar um contributo dentro dessa dentro disso não é? mas eu acho que eventualmente talvez eu eu acredito nisto acho que uma maneira de nós conseguirmos a mudança é de facto sermos subjetivos não quer dizer que sejamos egocêntricos atenção não quer dizer que sejamos autocentrados mas pode não ser obrigatoriamente pode não ser subjetivo deixa-me só por uma deixa por exemplo há um historiador italiano o Carlo Ginzburg que faz tem o processo do moleiro na inquisição e todo o livro é construído a partir de um caso subjetivo de uma única pessoa que foi processada e queimada pela inquisição porque achava que o mundo era igual a um queijo ou não sei o que portanto eles queimaram-nos não queimaram para lá caminharam no entanto nada disso é sendo subjetivo fala de uma realidade objetiva permite-nos passar isto é o caso da tua avó e a certa altura tu dizes as minhas duas avós tinham terceira classe portanto eram duas diferentes mas estavam no coiso não é totalmente subjetivo isto é parte de uma coisa subjetiva do particular para o geral exato mas é isso e há uma coisa que eu questiono aqui ao longo do livro será que uma única história individual pode representar toda a universalidade e a Maria Lamas queria ir ter um maior número de possíveis mulheres eu também digo isso porque ela precisava ter esse plural as mulheres naquela época era preciso ter esse plural porque era preciso dizer elas vivem assim era preciso provar ela queria provar não era uma história de uma mulher que vivia mal eram muitas e ter essa prova de que eram muitas não era uma que vivia miseravamente e não tinha direitos eram quase todas e portanto era preciso fazer esse trabalho mas eu questiono muito isso que é nós agora acho que no nosso tempo começámos a trabalhar muito mais as histórias individuais com o que isso tem de vantagem e não tem de vantagem mas é de facto isso a ideia é a partir do particular para o geral e só por isso é que eu falo na minha avó não é este livro não é sobre a minha avó é uma maneira de eu falar sobre essas mulheres e eu acho que na verdade acaba por ser mais mais efetivo por eu falar na minha avó e eu acho que uma mudança se nós conseguirmos ser mais pessoais e a pessoa diz agora as histórias não têm que ser todas pessoais não, não têm que ser todas pessoais obviamente e eu podia fazer este livro sem nunca ter falado da minha avó mas perdi uma das dimensões mas perdi uma das dimensões e por um lado eu acho que fui mais honesta comigo própria com os leitores ao falar nisso sendo que o meu interesse pela Maria Lamas pela Maria Lamas não pelas mulheres do meu país já tinha a ver com essa minha experiência e das minhas avós A John Didion tem uma frase muito engraçada a propósito a propósito disto e desta ideia da objetividade e até da objetividade dos jornalistas e atenção quando eu falo jornalistas são jornalistas que contam histórias e não estou a falar de notícias de hard news A John Didion que é uma das pioneiras desta chamada não ficção literária e que era jornalista dizia e que usava a primeira pessoa usava a primeira pessoa e contava as suas histórias apesar de elas serem sobre uma série de assuntos e ir falar com pessoas e entrevistar fazia muita ligação à sua própria vida pessoal e escrevia na primeira pessoa e uma coisa que ela dizia era se eu for fazer uma história de um tema que me interessa porque ele tem a ver com a minha vida pessoal e portanto eu estou interessada nisto porque nós vamos contar as histórias que nos interessam temos que estar interessadas nas coisas sobre as quais escrevemos senão seria um terrível aborrecimento portanto se eu estou interessada e se eu não digo ao leitor se eu finjo que fui lá fazer uma reportagem desinteressadamente então eu não estou a ser honesta com o leitor é mais honesto dizer eu estou aqui porque eu tenho esta experiência as minhas avós tinham a terceira classe nenhuma delas podia estar a fazer um projeto de um filme e a escrever um livro como eu fiz eu tenho esta herança quero tentá-la perceber melhor portanto nesse sentido é mais honesto com o leitor e portanto torna-se um subjetivo que de certa forma até é mais objetivo eu acho isso interessante a única coisa acho que é limitador e acho que de alguma forma que tu não fazes isso seria a meu ver traidora à Maria Lamas a ideia que os problemas são todos individuais isto é a redução porque na nossa época há muito a ideia desde o amor ao trabalho às coisas se resolvem por questões individuais e de autoajuda e que não é o teu caso tu partes de facto de três coisas tu fazes o percurso da Maria Lamas isso fazes simultaneamente o percurso no presente e ao mesmo tempo vais pegando na história da tua avó até é engraçado porque acho que a Maria Lamas não foi a aldeia da avó dela há uma coisa a certa altura que a Maria Lamas quando selecionou os sítios resolveu não ir à aldeia que conhecia porque isso fazia uma distanciada eu escrevo isso em relação à aldeia da minha avó sim eu não fui à aldeia da minha avó não foi à aldeia da tua avó foi isso já te confedi com o Maria mas eu não partilho sim eu estou de acordo contigo eu não partilho nada essa ideia de que os problemas individuais são só individuais pelo contrário e eu acho que para mim a autobiografia pegar na autobiografia pegar na história pessoal só faz sentido numa perspetiva de que conta uma história maior do que nós próprias e nesse sentido eu posso dizer que sou e isto já não é a primeira vez que eu faço isto porque eu já no meu livro anterior que é sobre maternidade eu escrevo sobre a minha vida pessoal e é curioso porque eu muitas vezes me pergunto mas porquê que eu estou a escrever sobre isto porque eu não tenho nada especial para contar no sentido em que felizmente não tive não me aconteceu nada mal nem as minhas filhas eu tive gravidezes normais sem problemas uma entrevista sucessos sobre isso que apenas descobriste que não eras completamente igual igual isto é não estavas em igualdade em relação aos homens nesse processo da maternidade sim mas não é isso que eu quero dizer não é isso que eu quero dizer o que eu quero dizer é que normalmente quando há livros sobre maternidade experiências de mãe muitas vezes são casos limites alguém que perdeu um bebê ou um filho que esteve doente etc etc eu tive uma experiência absolutamente comum e eu quando estava a escrever perguntei-me mas será que eu posso escrever sobre isto já não tenho nada especial não acondicionado especial e aí eu percebi que o que interessava realmente era a experiência comum porque essa é a experiência que é partilhada por mais pessoas e essa experiência comum é essa experiência é eu ter uma vida perfeitamente comum de mãe e essa vida perfeitamente comum faz-me entender que não há igualdade entre mães e pais em que já há muitas pressões para as mães há muitas questões que se colocam aí e fazer todas essas questões mas de facto é sempre esta ideia de que eu estou a partir do particular como tu disseste para o universal eu percebi que a minha experiência era a experiência da maior parte das mães claro com todas as especificidades e nós temos de ter as especificidades e eu quando por exemplo escrevo este livro que se passa em Portugal sobre as mulheres ele tem todas as especificidades de Portugal mas há muitas coisas em comum com outros sítios com outros lugares em que também nestas gerações de mulheres as coisas mudaram muitíssimo e nunca se contou bem esta história das mulheres nunca se narrou bem e eu que também escrevo sobre isto no livro que é esta ideia de que tem que se fazer esta narração esta herança que passa de avós para mães para filhas de como é que foi a vida não sei o que de uma maneira que eu acho que os homens têm feito mais ao longo do tempo porque as suas histórias de viagens imigração aventuras assalto etc etc todas estas coisas mais heroicas que nós temos na nossa história e que as mulheres ou por parecer que as coisas não eram tão heroicas embora até fossem de outro modo ou porque não tinham tanta voz essas histórias não passavam portanto há esta ideia e eu também só acho que vale a pena eu falar sobre a minha própria história porque eu sinto que eu sou nesse sentido uma pessoa com uma experiência muito comum em Portugal de uma geração sou uma terceira geração de avós que sabiam ler escrever mas que não liam livros e que eu chego hoje e estou a publicar livros e tive esta experiência depois de ter nascido depois do 25 de Abril e ter usufruído uma série de mudanças mas de facto eu acho que nesse sentido a minha história não é diferente da meia parte das famílias portuguesas e é por isso que eu acho que é importante contá-la mas se eu a contar do meu ponto de vista do ponto de vista mais íntimo do ponto de vista mais subjetivo eu acho que a história chega mais às outras pessoas e talvez isso na verdade seja mais agente de mudança do que fazermos coisas muito objetivas e distanciadas e enfim mas eu acho que tem que haver espaço para tudo atenção tem que haver espaço para todo o tipo de trabalho tu estávamos a falar da revolução e do facto de teres tu és de 76 76 76 portanto dois anos depois da revolução tu a certa altura tens uma frase em que dizes que a revolução repercutiu-se em mini revoluções por aí e provavelmente pelos lares como se fossem réplicas de um sismo maior há um filme muito engraçado que é o Prazer Camaradas não sei se tu viste passado é muito engraçado porque é passado numa unidade coletiva de produção e e é por causa da há uma série de gente que vem de toda a Europa trabalhar na unidade coletiva de produção entre quais mulheres jovens da Holanda não sei o que então aquilo cria um caldo e um confronto de mentalidades sobre a vida das mulheres e dos homens aquilo não é bem Alentejo é mais para cima de Alentejo mas sobre a vida dos homens e em relação a isso e em relação à vida de outras mulheres a partir dos anos 60 da Europa Central de Europa de Europa em geral e é e é muito engraçado até a forma como eles se representam estou um bocado a estender mas eles põem as pessoas reais da altura a representar como se fossem jovens já não sendo jovens e tu no fim tens as imagens deles jovens e é muito engraçado mas uma coisa que tu contas e esta enorme introdução é que não se falava de sexo e o sexo parecia não existir nessas mulheres quer dizer e isso é uma coisa que a revolução de alguma forma libertou não? Sim se bem que eu acho que é uma das questões que ainda se fala pouco quer dizer ainda é um assunto Portugal ainda é um país que tem as suas questões e é um país que eu acho que as pessoas ainda não falam muito sobre sexo ou sobre a sua vida íntima vamos dizer acho que tem há uma relutância em fazê-lo mas sim absolutamente o sexo não existia e foi interessante para mim isso vem na sequência de pensar lá está essa mudança não é eu falo muito sobre as perguntas que a Maria Lamas fazia às mulheres naquela altura até porque nós tivemos acesso aos cadernos de reportagem da Maria Lamas que são incríveis na Torre do Tom foram ver está na Biblioteca Nacional isso é muito e ao longo do livro eu vou colocando essas questões e vou pensando sobre quais seriam quais são as perguntas que eu devo fazer ou quais seriam as perguntas que eu poderia fazer quais valem a pena quais não valem a pena e essa ideia sobre não se falar de sexo também vem também vem nessa linha eu acho que e até que ponto faria sentido eu perguntar sobre isso ou não ainda ao que estavas a dizer antes eu acho que talvez a grande revolução eu espero não estar aqui a ser um bocado polémica a dizer isto mas eu acho que a grande revolução do 25 de Abril talvez aquilo que tenha depois mudado mais o país foi a revolução das mulheres eu acho que isso opera uma mudança incrível no país as mulheres trabalharem as mulheres terem acesso à educação enfim isso é a libertação das mulheres não são propriedades dos maridos não são propriedades dos maridos a libertação das mulheres realmente eu acho que é aquilo que mais mudou Portugal porque muda cada casa e nesse sentido uma revolução é uma coisa que acontece é engraçado porque nós pensamos sempre na revolução como uma algo que acontece na rua mas de facto a revolução depois acontece verdadeiramente na casa das pessoas em cada casa de cada pessoa e nesse sentido eu acho que essa grande revolução da libertação das mulheres foi acontecendo em cada casa e às vezes em grande alarido e é nesse sentido que eu também falo dessas réplicas a revolução não foi um momento e nem sequer depois aquele primeiro ano mais quente a revolução depois foi-se fazendo efetivo foi-se efetivando na vida das pessoas não é e é um bocadinho essa ideia eu acho que em relação à vida das mulheres às conquistas que as mulheres fizeram eu acho que teve que haver essa conquista ainda está a ser feita em cada casa em cada casal em cada família Tu neste é engraçado que tu tens dois livros e ambos partem da tua avó materna é verdade de alguma forma eu estava a ver uma entrevista que tu dizias do agora na hora da nossa morte foi a partir de uma dolorosa experiência da tua avó materna sim e este de alguma forma também é uma necessidade de sim eu vou explicar eu acho que os livros sabes acabam por se encadear uns nos outros pelo menos para mim ou os projetos as ideias e eu acho que há sempre umas coisas que ficam pendentes nos projetos ainda bem que ficam porque se calhar é por isso que depois nós fazemos outros quando eu fiz o agora e na hora da nossa morte efetivamente tinha tido uma experiência que mexeu muito comigo foi a morte da minha avó materna de quem eu era muito próxima e ela teve um final de vida muito difícil e pouco acompanhado e eu acho que desde essa época em que ela morreu já fez 13 anos até agora já muitas coisas mudaram em Portugal mas na altura fez-me muito pensar sobre porque é que as pessoas morrem assim e muito pouco tempo depois uns meses depois morreu o meu avô paterno também uma morte bastante difícil pouco acompanhada pela família enfim foi realmente foi uma experiência que me fez pensar muito porque é que as pessoas estão morrendo nos hospitais porque é que morrem sozinhas porque é que morremos assim e se és-me interessar por o tema dos cuidados paliativos o que me levou a fazer uma entrevista a uma pessoa da Gulbenkian que me falou de um projeto que era um projeto piloto que estava a acontecer em Trás-os-Montes o que me levou a querer fazer uma reportagem sobre isso e depois essa reportagem acabou por crescer para um projeto maior que depois a Gulbenkian apoiou e portanto eu tive a sorte de ter dinheiro que é aquilo que um jornalista um escritor sempre quer dinheiro para poder fazer pesquisa e trabalho de campo e pude ir para Trás-os-Montes e eu na altura portanto depois eu fui fiz o meu trabalho de campo escrevi sobre a minha experiência em Trás-os-Montes as pessoas que eu conheci as histórias delas e se a primeira pessoa aparece aparece na minha visão daquele sítio e daquelas pessoas e numa outra apontamento mas não é um livro em que eu falo sobre mim própria portanto existe a primeira pessoa mas é sempre um olhar sobre os outros mas é curioso que eu durante muito tempo o livro está dividido em três partes e a última parte desculpa se me estou a alongar um bocadinho não sei que está longa a última parte a última parte do livro é só tipo duas páginas mas na minha cabeça era uma parte muito maior à volta da qual eu andei a trabalhar durante muito tempo e nessa última parte do livro eu falaria da minha avó e dessa experiência do fim de vida dela eu nunca consegui escrever isso e depois percebi que aquilo não pertencia ali àquele livro o livro acabou por ter uma terceira parte completamente diferente e isso ficou lá atrás pronto depois fui à minha vida agora eu também tive um grande convívio ao longo destes anos todos e eu continuei a ter um convívio próximo com a minha avó paterna que embora não esteja aqui neste livro diretamente também é uma mulher do interior do campo com um percurso muito parecido à minha avó materna também com a terceira classe pronto e tive este convívio continuo a ter muitos verões com ela e com as minhas filhas mas quando eu escrevi este livro a minha avó paterna ainda estava viva e essa história da minha avó materna estava sempre lá e como eu já não lhe podia fazer perguntas o livro também acaba por ser muito sobre isto sobre a ideia de que se nós não registramos estas histórias agora se nós não fazemos certas perguntas agora será tarde demais e esta ideia de que eu já não posso contar certas coisas já não posso saber certas coisas de repente também se tornou importante e eu acabei por focar nesta figura da minha avó que eu já tinha perdida há mais tempo e que eu sentia que sempre quis escrever mais qualquer coisa sobre ela e nunca o tinha feito e toda esta ideia de que havia tantos silêncios na sua história acabou por por ser importante para o livro e ela acabou por ser esta figura que representa a avó e eu também falo da minha filha que é a minha filha mais velha apesar de eu ter duas filhas mas a minha filha é a minha filha mais velha era com quem eu pude ter algumas conversas sobre este tema e portanto também aparece como vai a outra geração a continuidade porque é sempre esta ideia da herança esta ideia da cronologia esta ideia de enfim de nós criarmos esta continuidade a definição que tu defines sou uma mulher que escreve esse é o nome para o que sou e esta escrita é um bocado revelar as outras mulheres que não puderam escrever e não escreveram sim eu uma dada altura digo deixa ver se eu encontro aqui só para te dizer agora não posso escrever por ela tudo o que escreve para compensar o que a minha avó não escreveu e está por baixo de uma mulher que escreve esse é o nome para o que sou exatamente e é um bocadinho esta ideia não é? esta consciência desta minha herança de lhe fazer justiça percebes do trabalho que as minhas avós e aqui vou dizer as duas e os meus avós também mas as minhas avós quer dizer o trabalho os sacrifícios que elas fizeram as vidas que elas tiveram eu tenho essa herança muito presente de vir disso e ter usufruído esse enorme privilégio que foi nascer depois do 25 de Abril usufruído todo o trabalho que foi feito antes de mim e não ter que passar por essa dureza toda mas no entanto sempre senti-me tanta necessidade de reconhecer isso e de honrar essa memória e de certa forma o meu trabalho tem todo muito a ver com isto com contar esta história com procurar que estas vozes sejam ouvidas e aqui incluo também os meus avós os homens estas pequenas vidas que estas pequenas não pequenas vidas mas estas pequenas histórias de vida que na verdade são somadas a nossa grande história não é isso para mim é muito importante o meu trabalho tem rodado muito à volta disto e de certa forma isto é muito verdade e o que é curioso é que eu tinha escrito isto tal e qual como está antes de saber que tinha este que estava antes de escrever este livro e antes de saber que este projeto era um livro noutras coisas que estava a escrever que estava a trabalhar isto para dizer aquilo que somos escolhidos isto já estava tudo na minha cabeça mesmo antes de saber que este livro existiria e depois eu fui buscar esta frase e não mudei mesmo nem pontuação nem nada tal e qual como tinha escrito antes era quase como se aquilo que eu tinha escrito estas três frases que te li estavam a anunciar este livro isto ilustra também bem o processo então eu fui buscar tal e qual e pus no livro tu a certa altura disse que gostavas de imaginar como é que seriam as mulheres no futuro não é? não chegas a escrevê-lo mas como é que seriam isso tem um bocadinho a avaliação do que é que falta de fazer no presente não é? como é que seriam? olha eu como tu percebeste pelo livro eu só faço perguntas não dou respostas nenhumas é uma certa injustiça só dou hipóteses só dou hipóteses para depois o leitor completar é engraçado porque eu falo sobre isso no final do livro precisamente que é imaginar uma das coisas que está presente no livro também é esta ideia de que esta herança chega à minha filha isto é muito importante lá está que não há esta sensação de que estamos a começar de que não temos esta história por trás de que não temos esta narrativa de quem é que nós vimos este percurso que as mulheres fizeram para chegarem onde estão longe é importante ela saber isto saber de onde é que isto vem que as coisas não apareceram já assim como são agora isto é uma preocupação que também acompanha acompanha o livro e nesse sentido eu depois tento imaginar tento imaginar como é que seria a vida de uma mulher daqui a muitos anos como é que seria como é que eu gostava que fosse eu posso dizer como é que eu gostava que fosse e nesse sentido eu acho que tenho uma imagem aqui que é uma imagem de não olhar para trás do ombro sentir-se sentir-se mais segura sentir que tem realmente igualdade de oportunidades sentir que não tem uma série de pressões que as mulheres têm e que os homens não têm mas sobretudo essa se calhar uma inteira liberdade eu não sei se tem outra expressão para isso uma inteira liberdade de se poder sonhar e se poder imaginar o que se quer para si própria Maria Lamas fala muito sobre isso ela diz que as mulheres vivem nos escombros dos sonhos estas são mulheres que não se podem dar ao luxo de sonhar são mulheres que não têm sonhos estão tão ocupadas com a sobrevivência do seu dia-a-dia os sonhos delas são muito comozinhos e isso é uma coisa que eu questiono e questiono será que nós nós mulheres as mulheres da minha geração será que nós sonhamos exatamente da mesma maneira será que nós já nos damos ao luxo de ter esses sonhos de acharmos que tudo é possível e eu acho que não e o que eu gostava era que para as minhas filhas e para as mulheres do futuro essa inteira liberdade de sonhar de tudo ser possível não é? estar ao alcance delas não é? isso pronto acho que é assim a melhor resposta depois podemos falar de coisas mais práticas se quiseres muito obrigado Suzana pela tua presença e pelo teu livro e porque escrevas muitos mais obrigado Miguel a gente a gente a solidão no o fato que eles fully apoiam a anti-aparital struggle A banho, a banho, a banho, a banho.